Olha só como tá igual o nosso cabelo Tá muito igual, olha isso Oi gente! Gente, olha quem está aqui comigo, essa fofura Minha chara, a Aninha Quem lembra da Aninha no passado? Você gravou comigo, né? O que você gravou comigo? Penteado Foi a Aninha e a Aninha, a gente gravou penteados O especial dia das crianças pra cabelo cacheado E pra cabelo liso E hoje o que a gente vai fazer? Conta aí pro pessoal Isso! A gente vai mostrar como finalizar O cabelo cacheado de criança Porque o seu cabelo, né Aninha, ele é bem Levinho, aquele cabelo típico de criança Mesmo, né? O cabelo mais fino Mais leve O meu que tá uma bagunça aqui O seu tá lindo, maravilhoso, o meu tá toda uma bagunça Pera aí E aí a gente vai mostrar pra vocês como finalizar E o mais legal de tudo É que a Aninha é que finaliza, gente Eu fiquei só olhando e aprendendo Porque você sabe finalizar sozinha, não é? Sei Às vezes precisa de uma ajudinha ali ou outra Mas praticamente tudo sozinha, né? Praticamente tudo E durante o vídeo também a gente foi batendo um papo Eu fui perguntando algumas coisas pra ela E eu tenho certeza que vocês vão amar, né? Vão! Você gostou de gravar? Gostei! Não mais? Então é isso, vamos lá! Meu Deus! Nossa! Olha o seu cabelo cresceu, hein? Cresceu Tá bem mais cheio Eu vou cortar ele de novo Vai cortar? Fica mais bonito quando corta, né? Eu gosto que ele fica mais redondinho Fica com mais volume, né? Fica! Você gosta? Você fica com mais volume? Todo dia que eu tô finalizando ele Eu chamo minha irmã pra poder lá passar o pão de garrafa Eu prendo ele Aí depois eu deixo uma partezinha assim Solta Aí eu vou passar no trem Ah, tá Você divide ele em duas partes só? Não Acho que quatro Quatro, ah Desde quando que você mesma começou a arrumar? Acho que desde sete anos Sete? É Ah, mas tem muito tempo então Eu começo separando em quatro partes Daí depois eu prendo Daí eu prendo em três E começo a finalizar Aí depois eu deixo ela de lado E vou soltando E vou finalizando E na escola tem muita menina de cabelo cacheado? Ou é só você? Tem muita Você tem outras amigas que também tem cabelo cacheado? Tem Eu não gosto de alisar Eu gosto disso Você já teve vantagem de alisar? Ou você sempre gostou? Quando minha irmã alisava da aldeia Me dava Me dava uma vontade Daí eu falava Passa a chapa no meu também Eu passava Aí depois que ela parou Eu também parou E você não passa muito creme na raiz Você passa mais nas pontinhas Que aí ele fica com volume também Só que fica definido Eu passo mais creme aqui assim Quando eu tô lavando ele Daí é mais fácil pra me desembaraçar E você lava sozinha também? Aham Daí tem dia que a minha mãe era finalizando no cabelo dela E eu até falei Mãe eu posso finalizar pra você? Você finaliza o cabelo da sua mãe? ela deixa você consegue é grandão né você gosta de arrumar você tem preguiça quando tem que arrumar o seu sei lá o seu cabelo quantas vezes na semana sabe eu acho que os dois e aí pra escola você faz penteado você vai com ele solto de vez quando eu faço um buf daí tem dia que eu vou se pentear quando tá calor eu quero ir pra mim eu gosto de ir com aquele pouquinho solto eu gosto de ir com aquele pouquinho atrás daí eu coloco meu orelhinho de gatinha ah eu estou mais gostei e você gosta de usar acessórios tipo assim assim o tiara eu quero mais usar turbante sério você gosta de usar turbante e você tem os seus ou é da sua irmã eu tenho as duas você tem os seus também eu tenho um tanto de turbante daí quando eu fui lá em casa ela me emprestece, me emprestece você gosta de arrumar aí na franja pra ficar mais cacheadinha é porque a franja é a parte mais chata de arrumar, tem que dar mais atenção pra ela pra ficar mais cacheadinha daí sempre tem uma menina lá na escola que fala assim nossa essa camiseta é muito linda certo? não me garante pegar agora eu me ajudo aqui nessa parte aqui tá daí quando eu passava chapinha no cabelo eu dormia né daí no outro dia ele já tava com a chave de novo e eu ah não, passo de novo é porque volta muito rápido, não é? aham você tinha quantos anos? ah eu acho que eu tinha uns 4 assim nossa, muito pequena e na escola ninguém nunca tipo assim falou alguma coisa que não gostava do seu cabelo já me chamou de cabelo de bombril sério? na escola e o que que você fez? eu esqueci de que eu tava professora, mas quando eu cheguei em casa eu fui lá e contei pra minha mãe mas você ficou chateada ou não? não, eu ligo não você não liga não? porque você sabe que o seu cabelo é bonito né, você gosta dele gosto entendi, eu dou respostas também você nem liga então pra ver isso? não não É assim mesmo? Você quer arrumar mais? Deixa eu ver. É assim? Nossa senhora! O que? Amei! Gostou? Tá linda demais! Então é isso, gente! Se vocês gostaram, deixe seu like e comenta aqui embaixo também o que vocês acharam do vídeo. Ah, e dá sugestões para o próximo vídeo do Próximo Dia das Crianças. Isso mesmo! E o que tem que fazer? Inscreva-se aqui no canal. E tem que ativar o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos. Isso que eu faço! Então é isso, um beijo! Tchau!